Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre uma doença que eu acho de extrema importância. Essa doença, ela é a segunda maior causa de cegueira do mundo, ela só perde para a catarata, e a catarata é um tipo de cegueira que se você opera, você recupera a visão. Essa é a segunda maior causa de cegueira, só que ela é a maior causa de cegueira irreversível. Então se você fica cego por essa doença, você não volta mais a enxergar. Por isso a importância de um diagnóstico precoce e um tratamento. Você sabe que doença é essa? Glaucoma. E o que é glaucoma? Qual é a definição de glaucoma, Arthur? Glaucoma, por definição, é uma doença neurodegenerativa, de etiologia multifatorial, que compreende inúmeras afecções oculares, que tem como característica comum a lesão progressiva do nervo óptico com a perda de campo visual correspondente. Nossa, é um palavrão, não é verdade? Vamos entender então, de uma forma mais simples, o que é glaucoma? Vamos lá. Como é que é gerada a nossa sensação de visão? Os raios luminosos, eles entram no olho, como a gente vê no esquema, e vão até a retina. E o que as células da retina fazem? Elas transformam a luz em um impulso nervoso. Esse impulso nervoso, ele segue através do nervo óptico até o córtex visual para gerar a nossa sensação de visão. E é aí que está a origem do glaucoma. Glaucoma é a perda dessas células que fazem essa transmissão desse impulso nervoso até o córtex visual. Você tem a perda dessas células, consequentemente você tem a perda da visão, porque você não tem mais como levar esse impulso nervoso até o cérebro. Então, como a gente viu, glaucoma por definição é a perda de uma camada de células da retina, da camada de células ganglionares, dos seus axônios especificamente. Na definição de glaucoma, não tem nada relacionado à pressão intracular. Muita gente acha que o glaucoma é o aumento da pressão no olho. Na verdade, o aumento da pressão intracular, ele é o principal fator de risco e é, na verdade, a base de todos os tratamentos que a gente tem disponíveis para glaucoma. Não adianta você achar que glaucoma é o aumento da pressão do olho e que, consequentemente, você só vai procurar um médico oftalmologista quando você tiver uma dor no olho, porque a pressão do olho subiu, vai dar dor. Isso é uma outra coisa que é completamente errada. A gente sabe que a gigantesca maioria dos casos de glaucoma são assintomáticos, ou seja, o paciente não sente nada. Como é que é diagnosticado, então, o glaucoma, Arthur? Um exame oftalmológico de rotina. Se você fizer um exame oftalmológico bem feito, com pressão e fundo de olho, você diagnostica a grande maioria dos casos e, se você não diagnosticar, você vai solicitar os exames necessários para você fazer esse diagnóstico de uma forma mais precoce. E por que fazer um diagnóstico de forma precoce? Lembra que eu falei que o glaucoma é uma perda de visão irreversível? Quanto mais precoce o seu diagnóstico, melhor para o prognóstico do paciente. Quanto antes você descobre que o paciente tem glaucoma, antes você inicia o tratamento e você impede que ele progrida perdendo visão. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a perda de visão do glaucoma é uma perda irreversível. Aquele pouquinho de visão que você perdeu, você não recupera mais. O tratamento do glaucoma é um tratamento altamente preventivo. É não deixar o paciente evoluir com perda de visão. A partir do momento que o paciente chega no consultório cego devido ao glaucoma, a gente não tem mais o que fazer. Então, é uma cegueira que a gente tenta prevenir. Quanto antes diagnosticado, melhor para o futuro do paciente. Pensando que o glaucoma é, na grande maioria das vezes, assintomático, um exame oftalmológico muito bem feito, é super importante. Então, o que eu quero deixar também muito claro aqui, não faça aquele exame em ótica que é um exame feito de graça para você. Você vai na ótica e ele fala assim para você, não, aqui o exame é de graça, mas você tem que fazer o óculos lá. Então, se você tem que fazer o óculos lá, obviamente aquele exame não é de graça, concorda? Se você tivesse o resultado do exame para fazer em outro lugar, fazer uma pesquisa de preço, com certeza aquele óculos que você está fazendo o exame de graça, sairia mais barato. Só que eles fazem uma venda casada para você. Então, naquele exame ali, não é feito nem impressão, na gigantesca maioria das vezes, muito menos fundo de olho. E na grande maioria das vezes, nem é um médico que está ali te examinando. que é totalmente contra a lei. Então, não faça esse exame em ótica. Faça o seu exame com o médico oftalmologista, porque ele não vai fazer só o exame de refração, que é o exame dos óculos. Ele vai fazer a pressão, ele vai fazer o fundo de olho, e conforme for, pode solicitar algum exame que seja necessário para fazer algum diagnóstico, não só de glaucoma, mas como de outras doenças oculares também. Eu costumo dizer que esse exame de ótica é o barato que sai caro. Você acaba fazendo um exame de graça, mas pagando muito caro num óculos barato e sem qualidade. A gente também viu que a pressão intraocular, ela não define glaucoma. Existem também outros fatores de risco, além da pressão intraocular, como a idade avançada, a ancestralidade, a miopia, o fator de risco da glaucoma primário de ângulo aberto e outros mais. Todo tratamento que a gente faz para pacientes com glaucoma, ele envolve o controle da pressão. Mas por que o controle da pressão? Porque dos fatores de risco é o único que a gente consegue mexer. Ninguém consegue mexer na sua idade, ninguém consegue te deixar mais novo, ninguém consegue mexer na tua genética, que é a tua história familiar. Então, hoje em dia, todo tratamento do glaucoma tem como objetivo reduzir a pressão do olho. Normalmente, esse tratamento é feito de forma clínica, com o uso de colírios. Mas existem lasers, existe cirurgia, existem outras formas que você também tratar, visando diminuir a pressão do olho. Desconfie quando você vê pela internet sessões de exercícios para os olhos que vão tratar o seu glaucoma. Lembra do que eu falei, que glaucoma é uma causa de cegueira irreversível e quanto antes é diagnosticado melhor. Então, se você acaba acreditando nessas coisas que estão sendo vendidas hoje em dia na internet, de exercício milagroso para curar glaucoma, isso não existe. Não existe comprovação científica de que nenhum tipo de exercício para o olho vai diminuir a pressão ou vai deixar o glaucoma, ou vai fazer o glaucoma parar de evoluir. Lembra que ele é uma causa de cegueira irreversível e que quanto mais você perde de visão, essa perda é irrecuperável. Se você perder tempo fazendo exercício e só lá na frente falar assim, ah, não deu certo, você já perdeu tempo e já perdeu visão. Então, não existe exercício milagroso, o tratamento ele é feito com base na redução da pressão intraocular, seja ele com colírio, com cirurgia, com laser. A gente precisa de um acompanhamento periódico no oftalmologista, não adianta você achar também que você teve o diagnóstico de glaucoma, começou a usar o colírio e nunca mais precisa ir no oftalmologista. Você precisa de um acompanhamento. Todo paciente com glaucoma tem que ir pelo menos duas vezes ao ano ao oftalmologista para acompanhar a pressão, o fundo de olho e, às vezes, fazer alguns exames necessários para a gente saber se a doença está estacionada ou não. Bom, no vídeo de hoje a gente abordou um pouquinho sobre o glaucoma, então, caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que assim que possível eu respondo para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho